Essa é a Eduarda, vou dolar ela durante 24 horas, fingindo ser um fantasma e até mesmo um super-herói. Esse aqui é o novo modo de Istanbul Guys, que é em primeira pessoa. E a primeira trollagem que eu vou fazer é assustando a Eduarda. Eu vou pegar uma skin que se parece um fantasma e vou fingir ser um. Se bem que eu tenho um cara de fantasma, né? Feio desse jeito. Ó, galera, essa skin lendária é literalmente um fantasma. Pra quem não sabe, a Eduarda morre de pedra de fantasma, então vai dar tudo certo. Meu Deus do céu, Marcelo, já começou e acho que já tem gente me atirando, socorro. Eduarda, quem é você? Ah, eu tô aqui no meu local, né? Eu tenho sempre um local estratégico. Gente, tá com função aqui no meio. Tem muita gente ali. Caraca, já acabou. Foi muito rápido, muito, 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 muito rápido. É, galera, não deu nem pra eu encontrar a Eduarda, mas agora na próxima partida vai dar. Meu Deus do céu, Marcelo, eu já tô aqui não sei aonde. Já tem um monte de gente aqui comigo. Ai, meu Deus, sai, pinguim. Eduarda, é impressão minha ou tem um fantasma no jogo? Ah, não, não começa com essa história de fantasma não, que eu não gosto. Ah, garoto, eu também não gosto não, é sério. Ai, meu Deus, ai, eu tô me atirando. Ah, 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 ah. Marcelo, eu tô no lugar que é em cima de uma casa, eu não sei direito. Eduarda, você é um construtor? Não, eu sou aqui, o construtor tá atirando. Galera, a Eduarda tá bem ali, eu vou chegar atrás dela. Eduarda, cuidado, tem alguém atrás de tu. Tem alguém atrás de tu, Eduarda. Quem tá aqui, quem tá aqui? Ah, o que é isso? O que é isso? Tem um fantasma aqui. Fantasma? Mata um fantasma, mata um fantasma. Ah, 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 ah. Ai, meu Deus, socorro. Eu não tô te vendo, Eduarda, eu não sei onde tu tá. Eu também não sei onde você tá, cadê você? Sai, 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 sai do fantasma aqui. Ah, o fantasma não sai daqui, o fantasma não morre. Ah, morri. Morreu? Não, não, eu venci, eu falei errado. Ah, tá, é que tinha um fantasma aqui e ele tava me batendo muito. Ai, meu Deus. Ah, quando eu matei ele, você falou que morreu. Isso tá muito estranho, Marcelo. É, é muito estranho, mas eu sou fantasma não, Eduarda. Eu, eu tenho medo também, tenho medo. Eu tô quase ganhando a partida aqui Ai, Eduarda, tu consegue ganhar? Eu tô quase, eu tô quase Ai, falta um pouquinho Tu caiu, garoto Ele pegou vida Não, não, ele tá recuperando tudo Meu Deus do céu, Eduarda Eu vou conseguir, eu vou conseguir Pega o cozinheiro, pega o cozinheiro Eu vou conseguir Eu consegui, eu ganhei Dei a primeira vez na vida que a Eduarda ganha Beleza, galera A próxima trollagem que eu vou fazer com a Eduarda É virando um super-herói E vou fingir que eu tenho super-força Mas, na verdade, não tem nada não, tá, gente? É só uma brincadeira E ela vai acreditar Eduarda, cadê você? Já tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui do teu ladinho, Marcelo Eduarda, sou eu aqui, ó Sou um super-herói É, ultimamente eu ganhei poderes, tá? Esqueci de falar Como é que você fez isso, menino? Como é que... Ai! Meu Deus, volta aqui Socorro! Ah, Marcelo, você não ganhou poder em nada Isso aí é mentira Mentira, Eduarda? Então vem aqui Vamos, Eduarda Galera, agora eu vou dar um super-soco na Eduarda Ela não vai nem acreditar Então olha a mentira aqui, Eduarda Toma! Ai! Ai! Quase que eu caio, menino Cuidado! Tô tomando cuidado Eita! Ai! Marcelo, você tá muito chato com esse negócio de super-herói Ai! Garota, eu virei o super-herói! Só tenho um problema Eu não vou, é É, você tem uma capa, mas você não voa? Não é, Eduarda Gente, esse mapa novo tá muito difícil Muito difícil, Marcelo Eu não tô conseguindo fazer nada Galera, aproveita pra baixar a StumbleGuys E jogar com a gente É só escanear o QR Code Ou clicar no primeiro link da descrição Uai! Eu morri Gente, Eduarda não tá acreditando que eu sou super-herói? É tudo mentira, fi E eu já vou ganhar esse joguinho aqui que eu sou muito bom Eduarda, vem cá que eu vou te mostrar que eu consigo voar Cadê? Cadê? Minha filha, tá cega, garota? Eu tô aqui, ó Eu tô te vendo, meu filho Tu pode voar Ó, Eduarda Eu vou voar Fica vendo Ó Meu Deus do céu! Mentiroso, você é Você não sabe voar nada Isso aí é tudo Tudo em versão de StumbleGuys Eduarda, eu já falei que eu tenho super-suco Toma Ai, errei Ai, sai daqui Volta aqui, Eduarda Não, não, não Não, 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 não Não, Marcelo, não Eduarda, eu tenho super-velocidade também, né? Eu tenho que avisar Toma A Eduarda tá adivinhando de tudo Eu quero adivinhar, fi Que eu quero ganhar Essa aqui é a moedinha Vem cá, vem Sai Toma Ah, não Desviou Claro que eu vou desviar, Marcelo Eu sou a melhor patineira dos StumbleGuys Patineira existe? Não, não sei Eu sei que eu taquei Toma, Eduarda Ai, 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 ai Para, Marcelo Marcelo, você tá muito chato de super-herói Tadinho, eu sei que eu era o melhor super-herói do mundo Galera, se tem uma coisa que a Eduarda não gosta É de palhaço E eu tenho aqui duas skins de palhaço E eu vou assustar ela Eu não sei qual tá melhor, véi Eu vou pegar esse aqui que é roxo Ah, Marcelo Vamos jogar de novo o modo norte Eu vou ganhar de você Inclusive, cadê tu? Eduarda, nem eu sei onde eu tô Mas, ó Eu já tô pegando o cara aqui Já tô dando a cabeça dele aqui Já toma Eu já peguei vida Já toma, fi Meu Deus, eu vou perder Não, não, não vou perder Ai, quase Você vai perder, menino Cuidado Fih, eu quase morri Ai, pode ficar, graças a Deus Eduarda Me diz uma coisa Oi Quem é essa pessoa que tá atrás de você? Essa pessoa que tá atrás de mim Ah, o que é esse? É o palhaço Palhaço não Palhaço? Palhaço não Tem palhaço aqui, Eduarda Palhaço não, palhaço não Palhaço não, palhaço não Palhaço não Mas, Eduarda Palhaço faz as pessoas girem O que que tem? Não, não O palhaço ele é feio Não, palhaço Não Tá tido palhaço falando O palhaço é feio Marcelo, eu não tenho medo de aranha Eu não tenho medo de gafanhoto Eu não tenho medo de inseto Mas de palhaço é um negócio É um caso sério Fih, eu sinto muito, Eduarda Mas eu acho que o palhaço vai ganhar a partida, tá? Ah não, o palhaço não vai ganhar a partida não Vai, porque ele tá com a metralhadora Que eu vi daqui Ah não, não, não Tava com a metralhadora Porque ele pegou o negócio errado Meu Deus do céu Onde é que fica essa metralhadora aí? Eu não sei onde ele viu Ela fica em cima de uma casa Inclusive ele vai pegar agora, ó Tô vendo daqui Ah, eu acho que eu vou pegar também Tu tá vendo o palhaço, Eduarda? Eu tô vendo o palhaço aqui Você tá tirando o palhaço, tô vendo de novo Eu vou tirar esse palhaço do jogo Que eu não gosto dele, não Tu pegou a metralhadora? Peguei, claro que eu peguei Gente, Eduarda é esperta Pega ele, pega ele Pega o Robin Hood Ah, eu era o Robin Hood, Eduarda Sobrou você e o palhaço agora Ah, você era o Robin Hood? Era, é Ah, tá, tá bom Oi, palhaço Cadê o palhaço? Não tá achando palhaço Ah! Ah! O que foi, Eduarda? Palhaço fedorento Ele tomou banho hoje Ele tomou banho hoje Sai, palhaço Fedorento Palhaço fedorento Ah, não, não, não Luta épica entre palhaço e Eduarda Sai! Sai, palhaço não Não, palhaço, sai, sai, sai Não quero mais do palhaço Gente, gente, você é um palhaço O palhaço tá correndo atrás de mim Meu Deus do céu, eu tô nervoso, Eduarda Já toma, Eduarda O palhaço tá com muita pouca vida Já toma? Oi, Marcelo, tu tá torcendo pra mim ou pro palhaço? Pro palhaço, pra você? Ah, não, Marcelo Pode ter que torcer pra mim Pelo amor de Deus Mas você é muito ruim Você vai perder isso aqui Não vou nada Eu não vou nada Eu não vou nada Porque eu peguei a vida Eu peguei a vida Ai, eu ganhei Não acredito que isso aconteceu Eu ganhei de novo Mas você não tá torcendo pra mim, não, menino? Tá, claro que eu tá Mas tava torcendo esse pouquinho aqui, ó Esse pouquinho aqui pro palhaço também Galera, a próxima trollagem que eu vou fazer com Eduarda É fingindo ter uma burla Aonde não tem Então, resumindo Ela vai ficar mó tempão tentando fazer Enquanto eu ganho o jogo Eduarda, eu tô aqui, ó Meu Deus, você tá transparente Eduarda, tem uma burla aqui, ó Que tu consegue passar pro outro lado Ah, por que que tu não conseguiu, menino? Porque eu tava testando, né? Porque eu já consigo falar a verdade Consegui, consegui, consegui Quê? Ai, é que eu sei que tem outra burla, ó Você vem por aqui, ó Ih, Eduarda, mas tem uma burla que você não conhece Qual? A burla da nadadeira Você precisa pular nessa água aqui Que você consegue nadar E chega lá no topo Isso, vai Vai pulando Ué, mas, Marcelo, não foi? Tenta de novo, ué Tentou uma vez, tu acha que não... Acabou? Ah, tá Tem que tentar Tá bom, vou tentar de novo Peraí Tenta, tenta, Eduarda Não tá indo Será que eu tenho que pular na Vitória Regia? Isso Tem que pular na planta aí, verde Na água Marcelo, não tá indo, Marcelo Enfim, você acertou a planta? Acertei Mais uma vez, Eduarda Ai, Marcelo, não tá indo Pelo amor de Deus, eu vou perder Tá, tá, tá Então vem pra linha de chegada Pronto, cheguei na linha de chegada Ah, tu... Ué, tu já chegou, Marcelo? E a bula? Ué, já tinha feito a bula Eu fiz essa, é Eu vim nadando Ah, tu foi nadando? Sim, Eduarda Eu sou nadadeiro Ah, Marcelo, eu perdi por culpa sua Não existe bula nenhuma Claro que existe, Gabi Você que não conseguiu fazer Galera, nessa trollagem Eu vou fingir que a Eduarda tá invisível E ficar ignorando ela durante 24 horas Não, 24 horas não, né Porque a partida é rapidinha Eduarda, cadê você? Oi, Marcelo Eu tô aqui em cima de um lugar bem legal Ó, Eduarda, eu sou uma múmia Vê se tu me vê Uma múmia? Onde tá essa múmia? Eu sou uma múmia voante Ah, oi! Ué, não tô te vendo, Eduarda Cadê? Agora que eu te achei A partida terminou Ah, tá Eu não tinha te visto, não Como, Marcelo? Tu tava na minha frente Eu não vi nada Tá, Eduarda começou de novo E eu tô vendo aqui um astronauta Tá vendo a múmia, Eduarda? Múmia? Não, cadê? Aqui, Eduarda Eu tô bem aqui Ah, tô vendo aqui, Marcelo Olha eu aqui, ó Meu Deus Tu não tá na mesma parte daqui ou não? Qual que é a sua skin? Marcelo, é aquela da patinadora De patinete Meu Deus, o negócio Ai, 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 ai Eu tô preso aqui no negócio Eduarda, cadê você, garota? Tu não tá jogando, não? Eu tô bem atrás de você, menino Tu não tá me vendo Eu acho que tu tá invisível Gente, eu acho que Eduarda tá ficando maluca Tá pensando em desculpa E já tá ficando badai Tô bem aqui, pertinho Vai ganhar, o Robin Hood vai ganhar Perdendo Marcelo, não é possível A gente vai se encontrar agora Eu tô no meio do mapa No meio do mapa Cadê você, ó Eu tô bem no meio do mapa Eu tô no meio do mapa Aqui, ó Aqui, eu tô na tua frente Na minha frente? Cadê? Do teu ladinho aqui Na tua frente Tem ninguém aqui não, Eduarda Só tem um cara aqui de tupete, ó Ai, 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 ai Tupete tá batendo também Marcelo, eu tô aqui Na tua frente Ai, ai, ai Para de me bater Eu não tô te vendo Como que eu vou parar? Marcelo, como que você não tá me vendo? Eu também não sei, garota Eu não sei, eu não sei Ai, eu tô do teu lado Se bem que eu vi uma pessoa ali Mas não era você não, Eduarda Marcelo, de novo Eu tô no meio do mapa Pera, pera Eduarda, só tem eu e uma pessoa Você e uma pessoa? Então essa pessoa só é eu, Marcelo Não, é um cara de moicano, ó Cara de moicano? Que cara de moicano? Não, Marcelo Eu tô aqui também Ai, deixa eu pegar aqui a arma Marcelo, eu acabei Marcelo, eu tô na tua frente, Marcelo Dá licença Oxi, passei por uma formiga aqui Ai, gente, eu desisto O Marcelo não Ele tá me ignorando Eduarda Quê? Ai, você tá me vendo? Eu tô te vendo Eu tô te trolando, garota Eu tô te vendo desde o início Agora com isso, menina Você tá ficando doido Você é muito ruim, Eduarda Eu não sou ruim, nada É você que é ruim Eu? Eu sou o melhor jogador de Nerf Nos Tambogás, garota Não é nada Mentiroso Toma, toma, toma É impossível você me ganhar, Eduarda Nesse aqui Ah, é impossível? Então tá bom Acabei de te ganhar Eu não acredito que isso aconteceu Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like Baixe agora mesmo o Estambul Guys Para jogar comigo e com a Duda No PC ou no celular É só escanear o QR Code que está na tela